Vai, Cintra! Nossa, eu fui pro Hello! Você foi Hello? Hello? Eu fiz... Hello! Que é isso? É o meu, é o meu. Eu tô mostrando tudo. 1, 2, 3 e... E aí, chuchus? Tudo bem com vocês? Eu sou a Natalia Victoria e bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal! No vídeo de hoje eu trouxe um experimentando coisas que eu nunca comi na minha vida. Adoro! A Lê Lu, eu fui chamada fã de comida, né? É, né? Ninguém me chama, elas acham que eu não como essas coisas. São os meus vídeos favoritos. A Vans, ela é muito fit, então eu penso que coisas gordurosas ela não vai querer fazer. Isso aqui é fitness, ó. Queijo magro, preto... Preto emagrece. Emagrece. Gente, eu treino pra comer. Tô aqui pra rir. É, gostei. Então eu fui no mercado, aqui mais próximo de casa, e comprei todos os Doritos que tinha no mercado. De todos os sabores. Milionária! Aqui a gente pode ver que tem um... Corrente, o que significa isso, Karina? É, rancho legal. Corrente. Aí tem também o normalzinho tradicional, que é o de queijo nacho. Tem aqui de... Sweet chili. Vê aqui, ó. Aqui tem embaixo, ó. E traduzido. Ah, tá! Cimento adocicado, agora que eu vi. Aí sim. Esse aqui também. Esse aqui de... Corrente. Corrente. É de... Salgadinho de milho com cebola, alho e queijo. Não vai dar pra beijar o boy depois disso, hein? Nossa, mas eu amo cebola. Hummm... Eu adoro. Tem o tradicional vermelho, que é de milho com queijo. Esse aqui de... Sweet chili. Sweet chili. É de salgadinho de milho, sabor a pimenta adocicada. Hummm, deve ser bom. Tem esse aqui, que é sabor original, dipas, que é salgadinho de milho normal, só isso. Eu acho que esse é o que me nota... Esse vai ser mais sem graça. Você não vai gostar? Só milho. E tem o que todas temem. Oh my god. O de um assado. Só que eu achei feio já. Ah, eu achei bonito. Verde, esse verde que tá bonito. Não, eu gosto de verde, amiga, mas dá bonita só de pensar que o assado. Eu também nem um preguntei. Eu já comi, é forte. Uma vez eu comi um que veio no sushi, em um ladinho, eu achei que era uma ervilha. Eu comi, feio tudo na boca. Inteiro? E aí? Trancou tudo de acordo. Sério? Amiga, tranca tudo. É horrível. E como sempre, a gente vai dizer qual a gente mais gostou no final do vídeo e qual a gente menos gostou. Ok. Que a gente já sabe que é wasabi, né? Todos de acordo. Já viu se gosta? Não, então vamos julgar o lindo pelo assado. Não vamos julgar. Às vezes esse aqui é o melhor de todos, a gente não sabe. Não vai saber. Nossa. Vai dizer. Qual desses vocês já comeram? Esse, original só. Só o tradicional, né? Eu só como o tradicional. Original. Tradicional é o original. Original. Original de fábrica. Original de fábrica. Esse é falso. Desde 1997. Então vamos começar por ele. Vamos. Vamos começar por ele porque ele a gente já sabe que é gostoso. Maravilhoso. Eu amo. Vamos lá, a produção. Só esperando que a gente jogue aí pra você comer, né? Uhul. A produção tá salhando, Nicole. A mãozinha, a mãozinha. Niki, a gente vai dar pra você experimentar também. Então, ó. Já comi. Come, pega, avança. Esse é o normalzinho. Sabe o que eu faço? Eu sempre faço o chili. Eu fiz pra vocês. Beio. Carna moída com feijão. E a última final de comeu? Nota de 0 a 10. 10. 10. É mais gostoso. Nossa, esse é uma delícia. Eu gosto quando come assim, o dedo fica sujinho de pozinho. Mas no final você lama os dedos assim. A gente já tá... E a bonita apareceu agora, né? Bonita. Ela pintou no meu quarto. A da 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 tava trabalhando. Vocês tão fazendo. Agora você vai ficar de produção da vida. Quero esse aqui. Olha, tô ouvindo. Não, agora... Não, não ganha que não tá no vídeo. Não está brincando. Tá brincando, Arinha. A gente tá dando para Nicole com ela. Tá bom. A gente vai jogando. Eu quero ficar na produção. Beleza, produção. Esse aqui a gente já comeu nota 10. 10. 10. Escolhe um, cara. Pretinho, né? Básico. O medo da morte. Eu penso você é apimentadão forte. Não tem uma água aqui do lado. Produção, fica pronta, produção. Rolando na piscina. Eu, hein, amiga. Eu pedi para sair com sete olhos na piscina. Será que é bom esse? Esse aqui. Olha, sente o cheiro. Ah, diferente. É um cheiro gostoso. Eu gostei do cheiro. Ele é vermelhão. Ele é mais forte, na verdade. Estou com medo. Peguei só um. Vai. Vou pegar dois porque eu subi da outra. Ardido. E doce. Ardido. Nossa, o gosto de detergente. Eu adorei. No fundinho, assim. Eu estou apaixonada. Avança. Nossa, eu gostei. Eu adorei. Mas no fundo tem um gostinho de detergente, não tem? Ah, amiga, eu gostei. Gostou? Aí, produção. É que eu gosto muito de pimenta. Eu adoro pimenta. Eu prefiro o tradicional. Nota de... Nota de zero a dez, então. Onze. Oito. Eu acho que sete. Produção. Eu gostei disso. Zero. Gostei, oito. Zero? Nossa, zero. Calma, tá deu certo. Não é tipo... É um gostinho de feixe. Um gostinho meio... Não dá pra descrever o gosto, né? É um gosto distante com detergente. Coloco oito. Gente, o meu é louca. Vai, escolhe aí. Vamos. Vamos, meu gostinho. Vamos nesse. Vamos nesse. Já deixando os coloridos pro último, né? Esse eu acho que vai ser nota ruim, porque é 100 graus. Será? Ele não tem emoção. É só milho na descrição dele. Salgadinho de evangéria. Milho de evangéria ou cheiro? Deixa eu ver. Ah, cheiro de nada. Nossa, não tem cheiro de nada real. Ai, pera. Qual o cheiro? Cheiro de... Tô brincando de... Credo. Cheiro de nada. Cheiro de nada. Não, não tem cheiro de nada real. Nossa, quase que entrou no meu nariz agora que eu tô comendo. Vou comer, vou comer. Ele nem tem cor, gente. Esse é fitness, é o ideal pra azar. Olha, ele nem tem cor. Sem graus, né? Tem cor e nem sabor também. Não tem sabor? Parece chuchu, não tem gosto de nada. Não fala assim de chuchu. Mas é bom. Não tem gosto, meu. Não fala assim de chuchus, tá? Porque eu amo. Eu amo. Você gosta de comer chuchu também? Gosta nada, ela nunca come. Você gosta de comer chuchu? Oi, chuchus. Vamos, vou experimentar. Não tem gosto de nada. É muito sem graça, não gostei. Tô aqui tentando, sabe? Nossa, esse eu dou zero. É integral? Não, é de milho. Só pra ter certeza. É sabor milho. Pegar dois só pra ter certeza. Esse é aquele que vai sobrar na casa pra gente comer daqui dois meses, quando tiver todo mundo parado de comer. Eu tô tentando sentir o sabor. Vai ter um chiclete. Vai ter um chiclete. Não gostei desse. Ninguém, experimenta esse em frente às câmeras, vem cá. E a Dara também, experimenta esse em frente às câmeras. Vai. Cara de chuchu. Eu acho que é raspas de chuchu. Cara da Dara. Raspas de chuchu. No fundo tem gosto de queijo, né? Não, não. Não senti nada. Eu senti o gosto, amiga. Gente, é só tipo a casquinha. É, é a casca da batata. Quando vocês ficarem com alguém que tá sem sal, sem açúcar, eles falam, olha, você é o Doritos sabor milho. Você é o Doritos original. Dipas. Esse milho tá meio pra... Seu sem graça. Não. Vai, nota de zero a dez. Produção primeiro. Eu dou zero. Todo mundo deu zero. Zero, zero, zero. Eu vou dar três, porque, coitado. Três? Não, não diga três. Coitado, a Karina deu três de dó. Não, mas três foi muito pra ela da empresa. É, eu vou dar três. Agora azul, né? Vamos pro ruim por último. Vai que é bom. Olha, eu tô achando que esse aqui vai ser o melhor que aquele ali. Ai, eles vão dar... Nossa, gente, agora eu comi o resto de cada um que fica nos dedos. Fez um sabor tipo... Fez um sabor... Um sabor meio estranho, assim. Vamos lá. Esse aqui é de milho com cebola, alho e queijo. Esse... Eu acho que a Karina vai gostar desse. Eu amo tudo com alho e cebola. Não tem muito cheiro. Não tem mesmo. Eu vou bater com a menina. Esse vídeo vai se transformar em outro. Ela só vai jogar com a mão, né? Vocês estão meio quebrados, aqui? Quebrei o Doritos na cara da Nath. Vai, vamos. Pega aí. Não, pera, você já comeu. Diferente. Hum, mais. Ah, é bom. Não é como eu pensava, eu achava que seria melhor. É, tipo cebolitos. Experimenta. Tipo cebolitos. Não, não é bom. Esse é azul, esse era o que eu queria. Hum, eu odeio. Vocês gostaram? Eu gostei. O que eu gostei até agora foi o sweet chili. Eu também, porque eu mais gostei. Hum, eu gostei do coisa lá, vermelho. Eu gostei. Gostou? Só porque é azul. Não é. Pode estar. É um gosto diferente do Doritos, não do Doritos comum. Não, é bom. É bom. É comeria. Eu comeria também. Comeria o pacote todo? Não. Não. Eu sim. Mas eu... É, você sim? Hum. Eu peguei azul. Só de presente. Eu nem compraria Doritos. Eu gosto de Fandangos, mas eu... Eu adoro Fandangos. Dá um pouco dessa água, né? Para a senhora estar ficando desidratada. Eu vou comer um pouco desse para equilibrar um pouco. Não, e a gente tomando a água... Vai tirar o gosto dos outros. Vai tirar a bebe, a gente vai se preparar. Esse aqui é o melhor. Mas eu acho que esse aqui não vai ser ruim. Eu acho que ruim é aquele sem graça. O assabe não vai ser ruim? Amiga. Hum, esse aqui é o melhor, real. A gente jogou todos errados. Ele é verde. Tá vendo, gente? Nunca julgue pela capa. Vai, amigas. Foi a hora de tomar uma água. Agora esse eu vou querer até que a produção participe. Esse aqui, a produção também vai participar. E esse é o que todas temem. Fui curioso. É verde. É verde? É verde. Deixa eu ver. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Shrek. Que top! Uau! Cada um pega um. E a gente vai comendo ao mesmo tempo. Esse veludo. Nossa, tem o cheiro desgramado. É, vamos sentir o cheiro primeiro. Você tem o cheiro... Cheiro de... Cheiro de wasabi. Uhum. Olha, eu vou... Ué! Joga fora e começa de novo. Nossa. É ruim. Vai, joga e vai lá. Faca, deu spoiler. Nossa, será que é um exigente? Tô com medo agora. Não, acho que ela tá esperando. Pega outro. Vai. Vai. Vamos sentir o cheiro primeiro, Karina. Gostoso. Vans. É gostoso. Ai, eu achei que tem cheiro de ouro, Karina. Não, ela filha da mãe. Coitada. Falei que a gente vai socar lá com Doritos hoje. Nossa. Tô Doritos até no meu cérebro, senhora. Nossa, já cheirei. Deixa eu ver. Cheira, Nath. Cheira, vai, 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 vai. Gente, tem menta veio lá no cérebro. Nossa, tem um cheiro acessível, né? Eu gostei do cheiro. Acessível? O que é um cheiro acessível? Tem um cheiro agradável. Tem cheiro que tem que pagar pra ter. Vai, vai. É um cheiro acessível pra Nath. Lambidinha agora, todo mundo. Lambidinha. Ah, não deu pra ter esse frango? Não, não deu. Ai, gente, tem gosto. Ai, vamos comer, vai ficar muito bom. Um, dois, três. Um assabi puro. Nossa senhora. Mano do céu. Nossa. Nossa, é horrível. Eu vou comer esse pra equilibrar o assabi. Vou mandar um pouco aí. Nossa, que gosto de pé. O assabi. Mas eu achei que seria pior, vocês não acharam? Não, não quero. É na língua, fica o gosto na língua, não fica? Come outro, Nicol. Ah, por que não? Vai. Não, eu tô. Não quero não. A Karina Hardcore, dois. Dois. Só que é pra japonês, Nicol. É pra japonês. Nossa, a língua fica só o picante. Não é bom. Vai, Dara. De novo? Não é, não. Vai, amiga. Vou pegar um meio pequenininho. É ardido, hein? Vou pegar mais um também. Nossa. Quem gosta de wasabi, recomendo. Mas eu não gosto. Nossa, nem quem gosta. Não. Não tem porquê. Não tem porquê. Nossa, não é. De japonês, ele fica de lado. Engasguei. É muito ruim. Nossa, eu não gostei. A cara da Nath. Não, não é incomível. Você é incomível? Não, amiga, seu olho tá vermelho. É porque eu engasguei. Engasguei mesmo. Franca a garganta. Gente, esse aqui, Zé, é comestível, na real. Não é, não dá pra comer. Não é incomível. Vamos falar agora as notas. Fala pra você que eu prefiro esse do que esse amarelo. Vamos falar isso agora. Sabia? Eu também. Dá o azul aí, Nix. É porque o amarelo é muito sem graça. Vai. Qual vocês mais gostaram? Eu gostei do preto. Eu gostei mais do vermelho. Tente o vermelho, que o vermelho de nós vai saber que era gostoso, amiga. Eu gostei do azul. O azul. Qual você menos gostou? Amarelo. E você tá comendo? Eu tô vendo ela pegando. A carinha tá engraçada. É que é draga, amiga, gente. Come de tudo, hein? Vai, Vânia, qual você mais gostou? O preto, que é isso? Já comeu. E qual você menos gostou? O amarelo também? Come. Eu mais gostei do preto também. Deixa eu experimentar de novo. Pô, não parece que tem geleia de pimenta, meio aducicada? Nossa, esse é muito gostoso. Aquela que vem na comida japa. Nossa, até pega mais um. É vermelhão, olha a cor que é agradável. Hum, vamos. Chega, não quero mais não. Produção, pode comer. Vamos atacar. Vamos atacar. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é o que vai ficar no fim do mês. Igual a chiclete aqui na casa. Mas hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Porque vocês pedem bastante pra mim trazer vídeo experimentando comidas aqui no canal. E as minhas amigas pedem mais ainda, né? Por favor, a gente ama, viu? A produção ama. O canal das meninas tá aqui na descrição, então se você gostou do vídeo, gostou das meninas também, entre lá no canal delas, que elas são legais, simpáticas, depois vocês me pagam por isso, tá? Pode ser, noritos verdes. Pode ser? Noritos verdes. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho